Música Oi minha gente, tudo bem? Nós temos uma mensagem de óleo, desse povo maravilhoso de óleo E essa mensagem é com o objetivo para que a gente realmente desperte E comece a fazer o nosso melhor já Que a gente comece a fazer as nossas orações Então, eu vou passar essa mensagem Quando o magma subir para a superfície, a terra literalmente vai ferver E os viventes sucubirão Não haverá tempo para arrependimento, tudo será muito rápido E não sobrará nada Não devemos lamentar esses desencarnes coletivos Porque faz parte de um acerto de outrora Está tudo certo A natureza virá de forma implacável e arrastará cidades inteiras Não restará absolutamente nada Nem suas estruturas, nem seus viventes Nesses momentos cruciais Nós deveremos o que? Se manter firmes em orações Este será o único remédio disponível Todos deverão se unir em solidariedade e ficar em conexão com o divino Sem lamentações, exacerbações e espanto Este sofrimento, como a gente chama aqui na terra É somente o necessário para a limpeza desta humanidade A tanto corrompida em egoísmo e orgulho Esta limpeza de todo o orbe terrestre As cinzas serão as lembranças que ficarão Como no passado, onde parte do povo romano sucumbiu Em Pompeia, pelo Vesúvio Lembra? Como forma de aprendizado Para aqueles seres que estavam a burlar a lei divina De forma que necessário foi para aquele momento da história Nesta oportunidade presente Os acontecimentos têm uma conotação de outro tipo de aprendizado Mais amplo e mais completo Para iniciar a limpeza da aura do planeta Terra Eu vim passar essa mensagem Para a gente realmente continuar orando Ficar calmos, tranquilos Para a gente mudar, sair desse ego, desse materialismo Fazer o nosso melhor E fazer o melhor para os nossos irmãos Vou ficando por aqui Namastê Tchau, minha gente 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 Obrigado.